Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Na cidade de São Paulo, a população está sentindo cada vez mais os impactos da emenda constitucional do teto dos gastos, principalmente na área da saúde. A prefeitura já fechou 108 amas, que são as assistências médicas ambulatoriais. Retrocessos na saúde que são apontados pelos indicadores sociais. Mortalidade infantil, coisa que há décadas não crescia e voltou a crescer. A gente está tendo... teve cobertura vacinal. Recentemente saiu uma notícia também de diminuição de cobertura vacinal, algo que também há 20, 30 anos você está num ritmo de expansão no país e não de restrição. E para piorar a situação, o acordo do governo Temer com os caminhoneiros prevê cortes de 3 bilhões de reais em diversos setores para compensar a redução de 46 centavos no preço do diesel. Do Fundo Nacional de Saúde, por exemplo, serão retirados 135 milhões de reais. A operação de hoje tinha como objetivo 15 pessoas suspeitas de desviar 600 milhões de reais das obras do trecho norte do Rodoanel em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, o principal suspeito é Laurence Casagrande Lourenço, ex-presidente da Dersa, estatal responsável pelas rodovias do estado de São Paulo e atual presidente da Companhia Energética de São Paulo. Laurence é conhecido como homem de confiança do pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, do PSDB. No último ano, ele foi efetivado como secretário de Transportes e Logística do governo tucano e deixou o cargo quando Márcio França, do PSB, assumiu o governo. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 51 mandados de busca e apreensão e outros 15 de prisão relacionados à operação. Os vídeos de moradores mostram a aeronave da polícia, apelidada de Caveirão Voador, disparando contra a comunidade. Além do adolescente, outras seis pessoas foram mortas. No fim da noite de ontem, um protesto fechou a Linha Vermelha, uma das principais vias de acesso à cidade. De acordo com publicação da ONG Redes da Maré, as ruas da comunidade amanheceram com marcas de tiro e restos de munição. Os moradores relatam que casas foram arrombadas e invadidas sem mandado judicial. O que nós vimos ontem é um helicóptero da polícia atirando numa área altamente adensada, num tipo de performance que implica em alto risco, de ferimento de civis, numa área contra uma população, não contra criminosos, mas contra a população, e impondo um protocolo que é totalmente legal. Uma criança indo para a escola foi alvejada no meio de um tiroteio. Ah, mais um tiroteio na favela, mais seis pessoas mortas, uma criança ferida, isso são efeitos colaterais de política de segurança? Eu acho que não, eu acho que é possível, a gente como sociedade, dizer que isso não pode acontecer, poderia ser meu filho, poderia ser o filho dos meus amigos, e é uma criança que está na escola e é o Estado que tem que proteger. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br